Na sequência do debate a nível mundial sobre transição energética, onde alguns países desenvolvidos defendem a necessidade de uma transição de energias fósseis para energias limpas, como alternativa para a redução da emissão de gases de efeito estufa e mitigação das mudanças climáticas, situação que implica limitação na exploração dos recursos naturais como o carvão mineral e gás natural, a consultora de petróleo, gás e energias, Jocelyne Machevo, defende que Moçambique deve continuar a explorar os recursos naturais para o seu desenvolvimento. Moçambique, sim, tem grandes reservas de gás, tem grandes reservas de carvão mineral e potencialmente pode ter reservas de outros recursos. E o mesmo país, neste momento, se nós olharmos em termos de estatísticas, temos menos de 40% da população moçambicana com acesso à energia elétrica. Neste momento, quando nós falamos de transição energética, nós estamos a falar da transição do uso de combustíveis fósseis para energias renováveis. Infelizmente, no momento em que nós nos encontramos, as energias renováveis ainda não têm o potencial de garantir ou de servir da base para a industrialização. Para a mitigação dos impactos ambientais provenientes da exploração dos recursos naturais, Machevo defende a criação de mecanismos de compensação de emissões de gases de efeito estufa. É possível, sim, explorar os recursos que nós temos, mas ao mesmo tempo devemos garantir a colocação a mecanismos de compensação. Um mecanismo de compensação muito simples e muito usado neste momento é, por exemplo, a questão do reflorestamento. Todos nós sabemos a importância das árvores para o meio ambiente, a questão toda do oxigênio. Então, existem fórmulas neste momento que nos permitem calcular quantas árvores é que nós precisamos de plantar, o que tipo de árvores é que nós precisamos de plantar, em que área, para podermos fazer a compensação de uma certa quantidade de emissões de gases de efeito estufa. O Pinho Prometido, jornalista estagiário do Media Lab, também diz que Moçambique deve entrar na rota de desenvolvimento, explorando os recursos naturais que o país dispõe, mas sublinha que deve-se ter em conta a componente ambiental. Moçambique, hoje, tem ao seu dispor grandes reservas, grandes recursos naturais, e sim, deve entrar nesta onda de desenvolvimento, mas também tomando algumas precauções no que diz respeito com a questão do ambiente. E é chamado desse modo aos agentes econômicos que vão explorar esses recursos, para que também olhem para as questões ambientais, como o caso do plantio de árvores. Por sua vez, a jornalista estagiária Katia Moçambique defende que o governo deve fiscalizar para que as empresas exploradoras de recursos naturais cumpram seus planos de gestão ambiental. Não se verifica na prática a questão do reflorestamento, a questão do uso de energias limpas, a questão da poluição. Então, eu creio que deve haver uma mão dura por causa do governo para fiscalizar estas instituições, no sentido de pôr elas a cumprir aquilo que elas prometeram, aquilo que são os seus planos de gestão ambiental. Devem ser todos seguidos à risca. As informações foram avançadas na última sexta-feira, durante a conferência de imprensa, com o tema Indústria Extrativa versus Mudanças Climáticas, dirigida aos estagiários do Media Lab. A Pendústria Extrativa